Em Governador Valadares, o CAIG, o Centro de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerotologia, oferece serviços de saúde para os idosos. Além disso, o projeto promove a capacitação de estudantes. Um ambiente preparado para oferecer saúde e bem-estar para os idosos. Tudo de forma gratuita. Há sete anos, o CAIG, o Centro de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia, oferece alguns serviços, entre eles, estética, fisioterapia e pilates. Dentro dessa história de criação do programa CAIG, são sete anos de construção de uma história muito exitosa, onde a gente tem feito a diferença em relação à vida, promoção de qualidade de vida dos idosos da cidade de Governador Valadares. Pode até não parecer, mas pasmem. A dona Luzia tem 70 anos e está em dia com a saúde física. Ela dá exemplo de flexibilidade. Muita coisa mudou com a fisioterapia. Isso melhora 100% a vida dos idosos, principalmente para mim, que gostei muito. E o dia que eu não vim aqui, eu sinto falta. Eu faço fisioterapia, eu faço estética, eu faço pilaste, eu faço na água lá. Então, para mim, melhorou 100%. Segundo a coordenação do projeto, diariamente são realizados cerca de 100 atendimentos para aproximadamente 60 idosos. Além de beneficiar a população de toda a região, o projeto promove a capacitação de estudantes dos cursos de saúde de uma universidade da cidade. Ao todo, 52 alunos extensionistas atuam no espaço, sempre com supervisão. O estudante extensionista que vem para o CAIG, ele com certeza agrega muito na bagagem de conhecimento, porque ele consegue colocar em prática aquilo que ele viu em sala de aula, ele consegue ter vivências em relação ao atendimento do paciente, principalmente da pessoa idosa, que é um paciente que exige uma complexidade maior em termos de atendimento, né, diante dos desafios que o envelhecimento humano traz. Jeane explica que antes dos idosos irem para as sessões de fisioterapia, eles são submetidos a uma avaliação. Para ser atendido, para fazer parte do programa CAIG, o idoso, ele precisa primeiro passar por uma avaliação de saúde geral com o curso de enfermagem. E a partir daí, esse idoso, né, ele vai ser apresentado às atividades que o programa oferece, assim como o curso de enfermagem também vai direcionar esse idoso para aquilo que ele precisa a partir da avaliação feita. E para os idosos que desejam atendimento do CAIG, atenção para a orientação sobre como ter acesso aos serviços do projeto. O CAIG está de portas abertas para atender a todas as pessoas de 60 anos ou mais, né, de governador Valadares ou região, e que é só nos procurar vir ao centro esportivo da Univale, onde funciona o CAIG, e na recepção fazer a sua inscrição para poder participar e conhecer as atividades que estão sendo ofertadas.